Olá, estimados telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas. Nossa saudação calorosa neste dia que estamos refletindo sobre o Evangelho do 19º domingo do tempo comum. Levanta-te e come. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E estamos também numa caminhada litúrgica que está falando sobre o pão, o pão vivo descido do céu. Começamos no Evangelho de Marcos há quatro semanas atrás. Já estamos na terceira semana com o Evangelho de João. Evangelista João e sua comunidade estão mostrando para nós que hoje nós vamos entender e acompanhar como é que essa liturgia vai falar para nós da preocupação de Deus que vai atender aos homens com o pão que traz a vida plena e definitiva. Eu sou o pão que desceu do céu. Jesus ressuscitou e tornou-se o Senhor da história. E nós iniciando pela... Entendendo já que já nesses domingos, seguindo esse pão, nós vimos a multidão faminta que foi atrás de Jesus. Nós estamos lembrando que ela foi atrás lá em Cafarnaum e ele mostrou que ele era... Eu sou o pão. E aí quem acreditar em mim terá a vida eterna e não terá sede também. Mas vai dar essa continuidade aqui. Só que hoje as leituras, na primeira leitura, nós temos no livro, no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, versículos de 4 a 8, nós vamos encontrar o profeta Elias. O profeta Elias, ele falava, anunciava, denunciava e tinha acusado o rei e a rainha que eram a ruína de Israel. E ele foi tão perseguido que ele teve que fugir, né? Foi ameaçado de morte e ele fugiu para o deserto. E quando nós falamos no deserto, nós vamos falando também, vamos lembrando do êxodo, da caminhada de 40 anos no deserto, do povo de Israel, daquela reclamação que foi no domingo passado, eles reclamando também que lá em Israel tinha mais abundância das coisas e Deus teve misericórdia e garantiu o pão. Então nós vamos acompanhando aqui, que Elias ficou no deserto, mas estava cansado, desanimado, abatido, sem forças para prosseguir. E ele teve sono, dormiu debaixo de uma árvore e ele, naquele momento, para ele, ele desejou a morte. O que iria fazer? Sem água, sem comida, sem nada, no meio da areia, do sol e das estrelas, né? Era de noite. Mas Deus mostra a sua presença, não abandona Elias. E um anjo o desperta e diz, levanta-te, come. E ele levantou e viu pão e comeu, viu água e ele sentiu-se fortalecido. Tem vontade de dormir de novo, mas o anjo o acorda, ainda tem um pouco de pão, come, levanta e come e prossegue no caminho. E ele prosseguiu com força, vibrando, caminhou, quando ele diz aí que foram 40 dias e 40 noites. O símbolo, o número 40, ele representa para nós um tempo de preparação para aí 40 anos no deserto, 40 dias, a quaresma, 40 horas da crucificação de Jesus, do túmulo para chegar à ressurreição. E aqui também conta que Elias também caminhou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Monte Santo, que é o Monte Oreb, onde Moisés recebeu a tábua com os mandamentos. É assim, o compromisso, onde foi feita a aliança. E aí Elias continuou a sua missão. Então vamos lembrando mais ou menos quem é o Elias, esse profeta. E esse pão vivo que diz assim, que ele comeu ali, já vai assim dar uma antecipada, uma noção do pão oferecido por Jesus aos seus seguidores, aos seguidores de Cristo. Como Elias, nós devemos também despertar do sono, seguir em missão. A segunda leitura, que era continuando, Efésios, Paulo, no capítulo 4, versículos 30, até o capítulo 5, versículo 2. E aí vai mostrar, sim, que nós, essa meditação sobre o que significa aceitar o pão do céu. Por mais desafiador que seja, por mais difícil que esteja, mas aceitar esse pão é acreditar no Cristo ressuscitado e o acompanhar, seguindo as suas orientações, o que foi dito, o que foi ensinado. E assim, que o Santo Evangelho de hoje, que foi lido agora pela Luísa, nós vamos observar como foi toda essa história. O que falou Jesus, qual o comportamento dos servos, das pessoas, daqueles que estavam lá murmurando contra Jesus. Aleluia, 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 a minha alma abrirei. Aleluia, 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 Cristo é meu rei. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar, porque Jesus tinha dito Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, esse aí não é Jesus, o filho de José? Nós conhecemos seu pai e sua mãe. Como é que ele vem dizer, eu desci do céu? Jesus respondeu e lhes disse, Parem de murmurar, ninguém pode vir a mim se o pai não o atrair. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, Todos serão instruídos por Deus. Todo aquele que escutou o pai e aprendeu dele, vem a mim. Não que alguém tenha visto o pai, Só que aquele que vem de Deus é que viu o pai. Eu garanto a vocês, quem acredita, possui vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que não venha a morrer quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E o pão que eu vou dar é a minha carne, para que o mundo tenha a vida. Esta é para nós, a palavra da salvação. Aleluia, 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 a minha alma abrirei. Murmuravam porque eles murmuravam, os judeus, os fariseus, porque eles não acreditavam em Jesus. O evangelho tão bonito, nós vimos que eles seguem, saem atrás de Jesus ainda, vamos lá. E ele continua lá em Cafarnaum, continua aquele discurso que ele já tinha feito. E ele recebe a provocação do povo. O povo vai... E ele dizia assim, que ele é o pão descido do céu. E essa palavra, descido, quer dizer, eu sou o pão, é dizer, eu estou aqui. Eu desci. Foi o meu pai que me enviou. E o pai, Deus. Eu desci, porque eu vou oferecer o pão da vida eterna, que é a minha carne. E quem acreditar, viverá para sempre. Mas eles não acreditavam, né? Ele dizia, começaram a murmurar. Como é? Se ele é bem aí, filho de José e de Maria, bem aí de Nazaré. Como é que ele vem agora dizer que desceu do céu? Como é que ele desceu? Aí não vão dar credibilidade àquilo que Jesus falou. É bem... Essa colocação é bem interessante. Ora, todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o pai e por ele foi instruído, vem a mim. Ele responde. Não que alguém já tenha visto o pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o pai. Em verdade vos digo. Quem crê, possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Olha como é forte. O que é o pão da vida? A realidade, a vida é dada ao mundo. É uma festa de Páscoa, aqui nesse Evangelho de João, né? A gente vê essa partilha. E a fé de quem acredita em Deus, é porque é um dom de Deus. Quem crê em mim terá a vida eterna. Mas o que é essa vida eterna? Prestar bem atenção que quando nós falamos da Eucaristia, nós vimos no domingo passado. Comungar, receber o corpo de Cristo, é acreditar como um sinal. Então, lembrando, não é como um milagre. Porque o milagre é aquele só para se ajeitar, melhorar de vida. Mas acreditar na Eucaristia, porque vai entender aí que o pão descido do céu é representado através da carne, da minha carne, do meu corpo. É assim, é a carne, é o corpo de Jesus. E ele não vai morrer nunca. Porque o que será essa carne e esse corpo? Nós comungamos através do pão, representado pela Santa Hóstia, é o corpo de Cristo. E o vinho, né? Que representa o sangue, onde é diluída a água, que vai apresentar assim que tudo tem a serenidade, a transformação. Não existe o ódio, não é para existir esses conflitos, mas a alegria, a vida em harmonia. E vê assim que o pão da vida eterna, como carne, é a vida de Jesus, é o corpo de Jesus. É o Jesus que foi homem, é o Jesus filho de José e de Maria. E nós precisamos não só adorar ao Santíssimo e acreditar que é só lá em cima que o Jesus existe. Mas acreditar também no Jesus, representado como filho de José, nas pessoas que sofrem, nas pessoas marginalizadas, nas pessoas que estão recebendo as consequências, sofrendo as consequências agora da pandemia. Então a gente precisa ver como é esse crédito, que é comer a carne de Jesus. É assumir assim a totalidade da missão, na pessoa de Jesus, é a missão do seguir. É acolher Jesus na sua realidade divina e na sua realidade humana, para que haja e aconteça realmente a salvação de toda a humanidade. E nós vamos lembrando que nesse capítulo é João, versículo 6, de 41 a 51. Esse domingo, dia 8, de 8 a 14 de agosto, nós vamos ter a celebração também da Semana Nacional da Família, que já está mais do que divulgada aqui pela Pastoral Familiar, engajadas com outras pastorais. E o tema é muito interessante, alegria do amor na família. E vai destacar aqui a exortação do Papa, mas aqui nós vamos dizer. Mas como tem a Semana da Família, nós estamos no mês de agosto, e é o mês dedicado às orações pelas vocações. No domingo passado, dia 1º, orações, vocações sacerdotais. E agora a vocação da família, aqui no segundo domingo de agosto, celebrado o dia do pai. E o que significa esse ser pai? No mundo hoje que se enfrenta as banalidades, as confusões, a parte negativa das pessoas, a falta de ânimo, a falta de coragem. Então os pais também ficam cansados, exaustos, desiludidos. E querem saber, mas eles não desanimam como o Elias. Eles precisam, os pais, enfrentar as situações, quer dizer, os desafios e vencê-los. Porque ser pai é uma missão também suplime. Tem pai e tem mãe, mas a representação paterna. O pai é participar, assim, do mistério da criação, não é? É dar continuidade à história e testemunhar a esperança que nós precisamos. É prosseguir na história. E onde é que nós vamos encontrar força? E o evangelho de hoje vai dar essa resposta para nós. Toda essa energia para dar ânimo, vitalidade, vigor, força, entusiasmo, é encontrado no pão. Presta bem atenção. No pão vivo, o que? Descido do céu. Não é um pão qualquer. Lembra lá do Maná? No deserto? Foi oferecido aos israelitas? Era o pão necessário de cada dia. Então, esse pão aqui que vai dar a vida eterna, é o pão que vai gerar o alimento da espiritualidade. Então, ser pai é alimentar os filhos, tanto do pão material, como também do pão espiritual. É saber ter tempo com os filhos, vai deixar na escola, busca, mas é preciso ter esse convívio também no lazer, na oração, na celebração da palavra com os seus filhos. É uma continuidade, é dar testemunho. É também saber respeitar a liberdade dos filhos, nós estamos num mundo cheio de controvérsias, né? O que era representado há 30 anos atrás, 40, 100, hoje é tudo diferente. Do meu tempo, os meus netos agora já não é a mesma coisa. Mas, sobretudo, o respeito nunca deve acabar, né? O amor, a confiança, o iluminar do pai para o filho como testemunho, o diálogo, isso é preciso dar continuidade. E hoje, mais do que nunca, porque nós estamos numa situação que nós saímos e enxergamos aqui, por exemplo, é um restaurante, tem, conforme o tamanho, mas as pessoas vão ali sentar um pouco, você olha o pai com o celular, a mãe com o celular, se for jovens, cada um com o celular. E o diálogo está bem ali. Diálogo não, as leituras, cada um no seu mundo virtual, não sei com quem lá, não sei com quem. Meu Deus, e o que adiantou essa saída, essa caminhada? E aí é preciso ter cuidado, porque lá na palavra de Deus, lá na nossa celebração, nós precisamos, pode até ler, fazer o canto, acompanhar pelas redes sociais. Mas a gente precisa ter mais, pautar mais na concretude das coisas. Não é naquilo que ouviu dizer, não, é participar, confiar. E os filhos, o que é ter um pai hoje, filhos, é descobrir também a força de Cristo, a presença, o testemunho, a vida. É confiar, saber respeitar nas horas difíceis. Então, que celebremos o dia dos pais. Mas essa semana, quando nós falamos agora, que será a semana nacional da família, com o tema Alegria do amor em família, é fazer referência, né, à exortação apostólica Amores Laetitia, né, do Papa, que agora já tem cinco anos, né, quando ele escreveu, e ele, o Papa Francisco convocou para nós, é que é somente um amor verdadeiro, para prestar bem atenção, traz alegria aos demais, quando esse amor vem de Deus, não é só jogado pelo dinheiro, pela força, tudo isso é bom, mas o amor de Deus, ele é maior. E aí nós precisamos ter. O tema é Alegria do amor na família. E nós vamos entender que assim a família quer redescobrir os novos valores, os valores estáveis, valores que se multiplicam, que é do respeito, da confiança, do diálogo, da obediência, da disponibilidade, da gratidão. Então, não é aqueles valores instáveis que, na hora que chega ali, que a água passa, leva, o vento vem, carrega, não, coisa fica numa fragilidade sem fim. Não é assim? A família onde os filhos encontram pais, eles vão ter segurança, e vão saber enfrentar o que vem mais à frente, né? Feliz a família que se alimenta, né, da palavra de Deus e do pão descido do céu. Então, tenhamos essa confiança, lembrando as leituras, a primeira leitura é o primeiro reis, o livro de primeiro reis, no Antigo Testamento, capítulo 19, versículo 4 até 8. A segunda leitura que vai falar do profeta Elias, a segunda leitura, Efésios, vem no capítulo 4, versículo 30, até o capítulo 5, no versículo 2. Nós não falamos no Salmo, mas ele convida a ver como o Senhor, provar e ver de como o Senhor é bom, é o Salmo 34. E o Santo Evangelho, já o terceiro domingo, no Evangelho de João, no capítulo 6. Hoje, aqui e agora, para lembrar, amanhã, no domingo, capítulo 6, versículo de 41 a 51. E vamos lembrar, levanta-te e come, anima-te, segue, vai. Deus está contigo, Deus está conosco. Deus que nos ama, que nos perdoa, que nos alimenta com o pão da palavra, que nos fortalece, através do seu Filho, que é o pão vivo, descido do céu. Tenhamos um feliz domingo dos pais, parabéns a você, pai. Obrigada pela presença, por essa força que é dada a cada um de nós. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.